Ae, bate continuo, esse é eu, filha da puta Esse é o DG Silva, caralho Esse é o Cauê Original, filha da puta Pega a referência, porra O Mato da Putaria Tu tá defensivo em casa e não sabe onde cortar Ei, casarão, que o menor vai te zarrar Tu tá defensivo em casa e não sabe onde cortar Ei, ei, casarão, que o menor vai te zarrar Ei, ei, casarão, que o menor vai te zarrar Ei, ei, casarão, que o menor vai te zarrar Ei, ei, casarão, que o menor vai te zarrar Cuidado, tem um resultado e não sabe onde cortar Ei, casarão, que o menor vai te zarrar Ela tá no casarão e não sabe pra quem jogar Ela tá no casarão e não sabe pra quem jogar Ela tá no casarão e não sabe pra quem jogar Ela tá no casarão e não sabe pra quem jogar Vem, vem, casarão e hoje eu vou te penetrar Vem, vem, casarão e hoje eu vou te penetrar Vem, 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 vem Vem, 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 vem,